Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial Passo a Passo, meu nome é Thiago e hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como descobrir o IP público da rede como que você faz para ficar sabendo qual é o seu IP externo e se esse tipo de vídeo te interessa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos que é para você não perder nenhuma novidade e ajudar o canal a trazer mais conteúdo de qualidade para você o primeiro passo aqui é acessar o navegador de sua preferência eu vou trazer primeiro a dica através do navegador da internet por um site e depois vou trazer também por um aplicativo os dois tem a possibilidade de mostrar para você qual é o seu IP público, IP externo e também mostrar qual é a velocidade da sua internet nesse momento eu vou clicar aqui no meu navegador e você pode escrever aqui o site meuip.com.br você vai ser direcionado para esse site aqui, para essa página e aí você rola um pouquinho que vai aparecer para você qual é o IP vou mostrar para você aqui na próxima tela como você pode perceber se você rolar um pouquinho a página até o fim quer dizer, um pouquinho abaixo, não é até o fim não você vai ver qual é o seu IP, vai ver qual é o IP reverso e aqui do lado esquerdo você vai ter várias opções de ferramentas de rede que você pode utilizar para fazer outras consultas lamentavelmente esse site aqui não é um site adaptado para abrir no smartphone ele tem uma visualização melhor abrindo no computador agora vou mostrar para você como que você pode fazer para baixar uma aplicação que vai também te mostrar qual é a velocidade da internet e também falar qual é o seu IP, tá certo? e aí você precisa vir na Play Store e digitar aqui Ocla Ocla Test Ocla Test Speed eu acho que só Ocla também resolve é uma ferramenta, tá vendo? aí você dá um cliquezinho aqui para instalar o download ele depende da velocidade da sua internet né é um arquivo pequeno não chega a ser um arquivo grande e a instalação depende do desempenho você pode abrir o seu smartphone como eu tenho a minha internet é um pouco modesta e meu smartphone esse que eu uso para as aulas é bem simples né então leva esse tempo que você está acompanhando aí que é algum tempo, não é curto mas aí a instalação vai depender do dispositivo na maior parte do dispositivo vai ser rapidinho, tá certo? e aí uma vez que foi feita a instalação você precisa clicar em executar caso eu abri aqui e a ferramenta já vai ser carregada ele vai mostrar para você com qual servidor que ele quer fazer a consulta deixa eu ver opções de privacidade continuar, continuar tem que permitir, tá? se você não permitir você não consegue fazer a utilização da ferramenta são várias perguntas, mas é rapidinho, tá? e aí se você clicar em iniciar aqui ele vai procurar um servidor na minha internet é da Claro como eu disse não são só 10 MB não, mas o smartphone também ele é um pouquinho limitado né e aí agora ele vai fazer a consulta fez a consulta do download e está fazendo a consulta do upload né é como se eu tivesse mais upload do que download upload é a taxa de envio download é a taxa que você puxa da internet então é o seguinte uma vez que você fez aqui esse cálculo se você clicar aqui em resultado detalhado vai abrir para você essa tela com esses detalhes se você rolar até o final não sei se você está vendo que dá para rolar se você rolar até o final você vai chegar nessa tela aqui onde você vai ter acesso a algumas outras informações né a localização da consulta o SSID porque eu estou acessando o Wi-Fi né e o IP interno e o IP externo você vai ter várias informações se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixa seu like compartilha com seus amigos ativa o sininho de notificações eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo